A comunicação pública visa a produção de conteúdos socialmente relevantes para a população com independência de governos e mercado. Para refletir sobre essa prática na UFSM, a instituição promoveu o segundo Fórum de Comunicação Pública entre os dias 9 e 11 de outubro. Comunicação pública seria a comunicação realmente que teria uma relação mais estreita com a sociedade no sentido dela valorizar e defender os direitos dos cidadãos, dar acesso aos cidadãos. Eu diria que a comunicação pública, a grande diferença talvez esteja nessa questão de um olhar muito próximo com a cidadania. A universidade é uma instituição, é uma organização inteligente. Todos os setores dela têm essa capacidade de conversar e trabalham com produção de conhecimento. Não que as outras não sejam, mas a universidade tem como objetivo produzir conhecimento. Então é fácil para ela informar esse conhecimento. Então não se pode simplesmente colocar na universidade um modelo que seja para qualquer organização. O evento contou com mesas de discussão e reflexão sobre a comunicação pública em diferentes ambientes institucionais. Comunicação organizacional, assessoria de imprensa e comunicação em redes foram alguns dos temas abordados. A universidade pública tem um dever de dizer das coisas que muitas vezes não aparecem em outras mídias, em outros espaços. Então não se pode negar, por exemplo, que a questão ambiental, que o impacto ambiental e a questão das mudanças climáticas são fato. Nós temos aí 99% dos cientistas do mundo afirmando que o impacto já é uma realidade. Então não se trata de um futuro possível no sentido de alguma coisa que pode vir a acontecer. Não, já está acontecendo. Então a universidade para mim tem o dever de gerar, de trazer essas pautas para a gente refletir. E para remodelar as estratégias de comunicação da universidade, foi lançada a política de comunicação da UFSM. Foram mais de dois anos de estudos. A política de comunicação, ela vem alavancar a comunicação na UFSM para um patamar estratégico. No momento que a gente tem diretrizes em comum para todas as unidades que desenvolvem comunicação, sejam elas técnicas ou pedagógicas, a gente consegue se integrar e se unir em busca de uma identidade fortalecida da Universidade Federal de Santa Maria. A área é estratégica para a UFSM estabelecer o diálogo com seus públicos, dar visibilidade às ações de ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de promover o desenvolvimento do conhecimento científico e intelectual junto à sociedade. Diante desse contexto que nós estamos vivendo hoje, de diversificação das possibilidades de comunicação, as redes sociais estão aí para falar disso, a tecnologia da comunicação abriu uma série de possibilidades, e a universidade não tinha um conjunto de diretrizes que orientasse os seus veículos de comunicação oficial adequados ao funcionamento da correta comunicação institucional. O acesso à comunicação e informação são direitos garantidos pela Constituição Federal. Outubro de 2018 é um marco, pois ela completa 30 anos. Neste contexto, continuar garantindo a democratização é fundamental, assim como o debate nas instituições federais de ensino.